Com esta obra tão importante para esta população destas nossas comunidades. Obrigado, preguem-me. É seu dever, mas que a senhora tenha muito amor para com a nossa comunidade. Mas fico muito feliz com seu trabalho, sua dedicação, seu amor para aqueles que mais tocam. Há anos, eu assistia com todo o coração as pessoas da zona rural. Uma hora da manhã, doze horas da noite, iam para a cidade para serem assistidas pela saúde. Quando, às vezes, eu fui dar café e pão às pessoas na fila, lá na cidade de Maranguja. Muitas vezes, eu fiz isso e meu coração fluía de ver com as pessoas ali, peregrinando para serem assistidas na saúde. Hoje, no dia, eu valei para o ex-pergüento Raimundo Gabriel. Um ano antes dele ser pergüento, ele foi lá em casa. Papo, eu vou sair pergüento daqui a um ano. E eu disse para ele, olha, peregrinando, olha, candidato, eu conheço o município todo e em todas as comunidades. Uma coisa, se o senhor não for eleito, faça para a população da nossa município. posto de saúde, eu ainda citei uns lugares que não tinha. Cabanema, Piedade, Guapira, Batatã, Serrani, que não tinha posto de saúde. E a gente vir da população. E ele me disse ao fato, se eu vou eleito, realmente, eu vou trabalhar para isso. Ele trabalhou, fez alguma coisa, mas eu fico feliz, feliz de ver o nosso município sendo atendido com carinho, com amor. A coisa mais linda do ser humano é perceber que seus irmãos estão ficando mais felizes. E destas obras que estão sendo construídas em nosso município, em nosso município, são obras que dignificam as nossas famílias. São obras maravilhosas, tantos espaços de esportes, quadras, postos de saúde e escolas em vários lugares que estão no município. Parabéns! Fico muito feliz, muito feliz pelo trabalho que a senhora está realizando para o país da população tão querida e tão amada. O povo que vai lá no Chile, esse povo tão querido, tão bom, tão santo e tão querido, que é o povo que vai lá no Chile. Parabéns, senhor presidente. Parabéns, os vereadores. Parabéns, toda a equipe de trabalho desta bebida. Parabéns. Deus abençoe. Continue batendo bem. O trabalho vence tudo. Parabéns. Deus abençoe.